Esse é o forró do Xavier A gente sempre acaba com a festa Quem quiser cantar vai cantar com a gente Parará 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 Ei, parará Parará Ei, parará Quantos aqui ouvem os olhos eram infestos Quantos ouvem os olhos eram infestos Quantos elementos somam qualquer mulher Quantos ouvem os verão Quantos ouvem os verão Quantos verão Quantos verão Quantos caíndos secos e solos na minha mão Pai Cabeças a ponta do esforão Apolhado não me toque aqui do salão Apolhado não me toque aqui do salão Pai 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 Parará, 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 parará Quantos elementos amam aquela mulher Quantos homens era o inferno, outros verão Voltamos caindo o seio do solo da minha mão Generamos de cabeças a ponta do escorão Parará, 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 parará A folha do nome do ordeiro da setor Com o mar, parará, parará, parará E se encontra no primeiro amor É quando o vento se acorde a cabeleira A dança toda vermelha O olho seco vagueia procurando o coro É quando o vento se acorde a cabeleira A dança toda vermelha O olho seco vagueia procurando o coro Parará! 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 Aplausos Aplausos